Fala galerinha do canal da Integral, tudo bem com vocês? Estou aqui com a Francieli Matos, que é a nossa Miss Olímpia Com a Rayane, que também é atleta wellness profissional E nesse vídeo nós vamos fazer pensando em vocês, meninas Que pensam em competir, ou até mesmo você que é uma amante da musculação Que não sabe como que é ser um atleta de fisiculturismo Como que é um desfile de um atleta de fisiculturismo No vídeo de hoje as meninas vão dar dicas pra vocês de desfile, de pose O fisiculturismo, ele é, digamos que a fórmula 1 da musculação Então se você é apaixonado pela musculação, você deve acompanhar o trabalho de um fisiculturista Porque lá no palco o fisiculturista mostra a sua melhor versão E na categoria wellness, vai muito além do corpo, vai muito além do físico A gente precisa de feminilidade, de plasticidade, de desfile, de delicadeza E ninguém é melhor pra falar do que isso do que a Fran e a Rayane Pra ensinar isso pra vocês, às vezes vocês querem aprender o que eu faço Estou começando agora, como que é um desfile? Então fiquem nesse vídeo que essas duas vão dar uma aula pra vocês E pra mim também, que vão estar aqui aprendendo Bom, pra quem não me conhece, eu sou Franciele Matos Sou atleta de fisiculturismo há 5 anos na categoria wellness E atual Miss Olympia, que como a Aline falou, é o ápice do nosso esporte Que é o Mister Olympia Então esse ano eu estou indo novamente pra Olympia em busca do Bi E a gente vai falar pra vocês a importância realmente das poses, do desfile, de transições Muitos não sabem o que é uma transição, por exemplo Então a gente vai estar dando todas essas dicas aí pra vocês Eu e a... Pessoal, pra quem não me conhece, Rayane Fogal Eu sou atleta desde 2018 E consegui minha vaga esse ano aqui no Brasil No Expo Super Show Um line-up pesadíssimo Fico muito feliz de estar podendo ir no Olympia Competir com as melhores wellness do mundo As melhores atletas do mundo Atletas como a Fran, que foram a minha maior inspiração quando eu comecei E fico muito feliz, muito honrada de poder estar aqui, dividindo esse vídeo com ela Compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência como atleta E dando dicas valiosas que eu vejo que o esporte, principalmente na parte feminina É muito carente disso Eu, por exemplo, quando comecei eu não tive essas dicas, esses posicionamentos Que são muito importantes em cima do palco É isso que a gente quer trazer pra vocês, né? Trazer esse conteúdo pra que vocês consigam se inspirar Pra que vocês consigam pegar essas dicas, esses toques, né? Das melhores do mundo E principalmente essa questão que você disse de transição, né, Fran? Eu vejo, às vezes, as meninas ficam muito robóticas desfilando, né? E são as transições que fazem essa... Essa leveza, né? De uma pose pra outra Porque tem as poses que são obrigatórias, né? Que você tem que mostrar E aí tem o desfile que você cria E eu acho que assim, Anine Muitas meninas se preocupam muito com os treinos E esquecem que em cima do palco Você tem que saber mostrar todo esse físico Que você trabalhou durante todos esses anos, esses meses Então se você não treinar pose Pelo menos 30 minutinhos por dia Você não vai conseguir dar o seu melhor em cima do palco Por quê? Porque você tem que se conhecer Você tem que conhecer o seu corpo A forma certa de encaixar as poses Nós não conseguimos mostrar o trabalho que você inventa Exato E aí o nervosismo realmente tá ali em cima do palco Exato Na frente de biquíni Na frente de uma multidão E aí o atleta às vezes trava mesmo Então por isso que é muito importante Você treinar Assim como você faz cardio Você treina musculação Você treinar as poses Pra em cima do palco Aquilo ali já tá automático na sua cabeça Isso mesmo E na hora do palco A gente só se preocupar com o sorriso Exatamente Então assim Eu acho que é importante Eu não sei Depois a Raiva vai falar também Como que ela divide os treinos dela de pose Mas eu costumo intensificar bastante Nos últimos três meses Faço de manhã e à tarde os treinos de pose Junto aliado com alguns exercícios de mobilidade Flexibilidade Que isso também é importante pra você Tá encaixando as poses da melhor maneira possível É... E assim Eu acho que isso é o mais importante Você fazer o teu treinamento de pose Junto com a rotina já De transições Pra as poses ficarem mais leves Eu acho que depois a gente vai dar uma demonstração aqui pra vocês A forma que eu faço as minhas transições A Raia também Então eu acho que é isso É você separar um tempinho do teu dia também Pra praticar poses pelo menos uma vez ao dia, né? E tem uma coisa, né? As meninas que estão assistindo vão se identificar Quando a gente treina pesado Quando a gente tem mais músculo no corpo Já automaticamente a gente já anda meio robozinho Sim Comparado a uma pessoa que não treina Quem tem uma coisa mais grossa E a gente tem o hábito de andar de tênis Como que... Cara, como que faz pra ficar tão delicado Em cima do salto igual vocês ficam? Porque... Gente... Fica fazendo a cara pra uma pluminha Tem... É... É treino Parece que tá andando sobre as nuvens, né? É treino É prática É prática Porque assim O nosso salto não é um saltinho fino, não O nosso saltinho é 12 É plataforma É plataforma É um salto alto E é como a Raia falou Você tá vulnerável porque você tá de salto alto De biquíni em cima do palco Posando Então assim Você tem que ter confiança no que você tá fazendo Por isso que vem a prática E... Eu acho que o mais importante é justamente isso É você achar elementos que possam te ajudar A chegar mais leve Como? A Raia eu acho que faz aula de balé É... Exatamente por isso que eu comecei a fazer as aulas de balé Pelo fato de eu ser muito forte Musculosa Então quando eu percebia que no meu desfile ali Eu poderia melhorar algumas coisas Alguns pontos Algumas transições Que as aulas de balé me ajudaram muito Nessa questão aí de ficar mais leve Mais solta Com bastante movimento de punho Que eu acho que traz muita delicadeza pro nosso desfile Quantas vezes na semana você faz aula de balé? A aula de balé eu faço duas vezes na semana E o treino de pose 30 minutinhos todos os dias Pra quem não sabe Isso do balé Os meninos também podem pôr em prática Porque o nosso mestre aí Ele fazia aula de balé Que é o Arnold Schwarzenegger Ele fazia aula de balé Então você homem que fica Ai, mas eu não vou fazer balé Tá perdendo Tá perdendo Os movimentos do balé ficam surreal Nesse último campeonato Eu incluí aula de balé tem pouco tempo, né? Tem alguns meses Eu iniciei as aulas pra expo Onde eu consegui a minha vaga E assim, mudou completamente a minha apresentação Tanto que muitas pessoas elogiaram muito Nossa, além de você ter trago um físico muito bonito Você trouxe muita leveza nos movimentos e tal Então assim, continuei fazendo Pra no Olimpia eu levar um desfile ainda melhor Ainda mais bonito Você tem ajuda de alguma profissional Que te ajuda nas poses, no desfile Ou você faz tudo sozinha? Tenho, tenho uma pessoa desde o ano passado também Porque assim, chega num momento Onde a gente meio que dá aquela estacionada Onde você precisa de um olhar de fora Olha, faz dessa maneira Faz assim Então assim, você vai se conhecendo E com isso você vai extraindo melhor ainda do teu físico Então acho importante sim Uma dica que eu dou pras meninas também Procurem fazer aula de poses Isso é muito importante Porque às vezes a gente não consegue se visualizar Da maneira que deve ser Então assim, faça uma aula de pose Com uma pessoa que realmente tenha essa capacidade De ensinar a encaixar melhor as poses Eu no início já fiz uma aula de pose E eu vi o quanto isso foi importante pra mim Pra você chegar confiante no palco Então é importante sim Você tá fazendo as aulas de pose Junto com todo esse trabalho de transição Com esse trabalho também de desfile, né? E são nas poses que a gente consegue Por exemplo, é difícil ter um atleta que é perfeito, né? Sempre tem algum detalhe E precisa melhorar isso E são nas poses que a gente consegue esconder O nosso ponto fraco, disfarçar com a pose E enfatizar o ponto forte Aquilo que você tem de melhor, né? Porque às vezes é uma viradinha de pé É uma posição que você não consegue ter essa percepção Mas é a percepção dos árbitros, né? Os árbitros vão estar olhando Então é muito importante um treino de pose Eu acho que assim Você fazer aula de pose com uma pessoa de fora Porque você fazer uma aula de pose Olhando no espelho é uma coisa Aí uma pessoa de fora te olhando Uma pessoa que entenda Te olhando de fora Com um olhar mais crítico Um olhar mais... Mais... Tipo de árbitro mesmo, sabe? É diferente Então são detalhezinhos ali Que fazem toda a diferença Essa questão do espelho também É... A gente posar no espelho é uma coisa Quando você vai estar posando Sem olhar no espelho Que é o que acontece no palco Não tem espelho lá É... Eu senti... Quando eu competi Eu senti essa dificuldade Porque eu ficava posando no espelho Espelho, espelho, espelho Você fica meio que refém, né? Refém É... Exato Então eu faço assim Primeiro eu treino no espelho Para corrigir Aí depois eu treino virada de costa Para o espelho Para poder mandar um vídeo Para o coach, por exemplo Eu mando atualização... Isso, em outra posição Então eu mando atualização para ele Duas vezes por semana E justamente treinando Sem o espelho Porque é o que eu vou estar mostrando Então se eu ficar muito dependente do espelho Vai chegar em cima do palco Eu vou ficar meio perdida Uma dica então para a galera É filmar também, né? Filma Sempre filmar Porque através... Através dos vídeos Você consegue se corrigir Sim, corrigir, exatamente Então sempre filmar é legal, né? Você falou uma vez Para um podcast Não sei... Evita de ficar enrolando em cima do palco Chega, faz as suas roupas Mostra os seus pontos fortes E tchau E a despeja Porque quanto mais você fica em cima do palco Mais defeitos eles vão encontrar em você E aquela coisa que se torna bastante, né? E atleta que fica ali Que fica ali Que fica ali E fala Já deu Ela vai e volta Cinco vezes Vai atrás do palco Volta Então eu acho que assim Quanto mais clean For o seu desfile Quanto mais objetivo Mais interessante Fica E não fica cansativo Para os altos Dos desfiles Tem as poses Obrigatórias Tem que mostrar o desfile Que é a pose de frente É porque assim Na verdade O nosso objetivo é o quê? Mostrar as poses De uma forma bonita Nisso entra o desfile Só que o desfile Ele não deixa de ser Poses obrigatórias Então assim Não é chegar lá E fazer um monte de Rodopio Não Vai lá Faz uma pose de frente Faz uma transição bonita Faz a pose de lado Uma transição bonita Proza de costas Dá para dar três palcos Até o fundo do palco Que fica bonito Para visualizar O físico um pouco mais de longe Volta e se despede Acabou Não tem rolando Não tem Como é que é como é que é A gente tem mesmo Chegou Fez uma pose Andou Fez outra pose Voltou de costas Mais longe E tchau Despede Por que a gente dá essa caminhadinha Até o fundo do palco Para mostrar que o glúteo está firme Está tudo certinho Você não está treinando fofo Você está treinando fofo Uma dica para as meninas É quando for caminhar Para o fundo do palco Pisa firme Não fica Sabe Meio que batendo o pé no chão Pisa firme Porque eu acho que isso Além de te trazer mais segurança Na hora que você está caminhando Ele deixa o teu glúteo mais firme Então assim Cada passo que você der Em cima do palco Dê um passo firme Sabe Claro O mais leve possível Só que passos firmes Né Acho que é fundamental A pessoa evitar De fazer muita força No calcanhar E fazer mais força Na planta do pé mesmo Né Porque ali você está de salto Então se você ficar pisando Só no calcanhar Assim Toda Toda Com medo Né Você fica insegura Pode ser que você torça Pisa o seu pé Então toda vez que você for caminhar Pisa com segurança Pisa com o pé firme no chão Para evitar esse desequilíbrio Para evitar o seu músculo Balançar O músculo do glúteo balançar Que a gente vê muitas meninas Balançando muito Na hora que vai caminhar Para o fundo do palco Principalmente Que é a hora Que os árbitros Estão julgando o seu glúteo ali E aí Ali mesmo Você já perde o campeonato Franciele Matos Com o famoso O que tem que entrar na máquina Seria Pode ir Ai, ôi, fogal Tchau 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 Abertura 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 Se tivesse fumando meu cara tava assim a olha das duas Porque é impressionante como que você pega As duas têm muito músculo, né? São duas mulheres musculosas E na hora que tá desfilando Parece que uma pluma desfilando, né? E o fato de... o andar faz, mais ou menos, um x, né? Você pisa um pé na frente do outro dentro de você com a Fran Não pode ser muito, porque você perde o equilíbrio, se você cruzar muito o seu pé, você acaba perdendo o equilíbrio, né, franco físico. E também não pode ser nada, porque às vezes a batalha é assim, a batalha é aberta. E os seus braços sempre tem que acompanhar para fazer o equilíbrio aqui, cruzando. E se você não... Como você cruza um pouquinho as pernas aqui, os braços têm que ser o contrário para equilibrar o centro do seu corpo. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho que foi até a Vivi, sua professora, que eu ouvi uma vez falar, que quando você está no palco ali, é importante você imaginar que tem uma linha te puxando, não foi ela que falou? Tem uma linha te puxando para você ficar sempre alongada, com o quiche para cima, os ombros bem posicionados, porque às vezes a atleta eu fico com vergonha, e ela acaba se encolhendo, exatamente. Então isso é muito importante. Eu peguei essa dica e eu estou sempre comigo. Mas pensa que é uma linha imaginária te puxando e que você tem que estar sempre em classe 1, senhor. Tem muita atleta, por exemplo, que ela quer marcar o abdômen, e na hora que ela faz isso aqui, ela faz isso aqui, ó. Isso. Você já viu? Já. Já. Aí tem a mulher que você pode fazer assim, ó. É. Então quando você foi, como a Raíla falou, quando você vai posar, imagina que tem algo te puxando, automaticamente teus ombros. Entendi, é bonito. Isso. Aí você gira os teus ombros, encaixa a pose, né? E imagina realmente que tem um... Tá vendo quando a Fran posa? Ela não contrai nada, ela só para. Eu não preciso fazer isso aqui. Ela não faz se armar, não é salvo, não é nada. Ela só para. O que você construiu vai estar ali mostrando. Se você não tiver construído, já não vai ter o que mostrar. Não. E assim, a nossa categoria é fitness, não é bodybuilding. É fitness, né? Então assim, quanto mais beleza, leveza, a gente mostrar os músculos, mais bonito, fica que nem a Raí. A Raí você pode notar que ela tem mais musculatura do que eu. Só que devido a ela posar da maneira que ela posa, leve, se ela posar e não tá contraída... Não pode contrair. Eu não posso fazer força em nada, eu só preciso parar. Só parar. Então é isso. Claro que tem atletas que, como a gente falou, cada atleta é um atleta, né? Então assim, você tem que saber mostrar os pontos fortes, esconder os pontos fracos, né? Pra você... É seu ar, é seu ar, é seu ar. Perceber que você tá sofrendo em cima do palco, que você tá fazendo muito, muito esforço pra mostrar algo, com certeza você vai perder ponto. E vai chamar atenção pra você. E vai chamar atenção, você não vai conseguir disfarçar isso. Então sempre que vocês estiverem em cima do palco, categoria biquíni, categoria wellness, principalmente que são fitness, você tem que demonstrar ali, bem-estar, que a wellness é bem-estar, leveza, suavidade, muita delicadeza nos movimentos, muita precisão também, que eu acho que é muito importante você ser precisa nos movimentos que você vai fazer. Porque é o conjunto nervosismo. Se você esquecer do que você tá fazendo, e aí? O que que eu faço? Então, por isso a importância de treinar a pose. Pra você decorar a pose na sua cabeça, independente do nervosismo no palco, você saber pra qual lado você gira, pra qual lado você vai. E tem gente que tá tão aprovado, né? Na hora das poses. Tipo, faz muito rápido. Não dá aquele tempo de pausa, os hábitos de olhar na pose. Então, você fez a pose meio que, eu vi alguém dizendo, tipo, você conta meio que um, dois, três, assim, na cabeça, tipo, um, dois, da pose, mesmo no desfile já troca. É assim, Arilio, se a pessoa não é acostumada a treinar a pose, o que acontece? Ela cansa muito rápido. Então, ela parou na pose, ela não consegue sustentar aquela pose. Ó, se eu ficar aqui, eu posso ficar um minuto. Sem problema. Sem problema. Ela não tá prendendo ar, tá saindo. Agora, se a pessoa não tá acostumada, ela vai... Na pose de olhar. Ela solta, desmonta tudo, vira, aí ela começa a montar. E não é assim, você tá aqui, você já vem sem desmontar nada. Não vem. Vem daqui, abdômen sempre, o tempo todo quando vem. Imagina que você puxou o zíper lá de baixo, ó. Zíper fechado. O LTF é importante por isso, né? Você consegue encontrar ele desde lá da pelve e subir. É. Essa contração até em cima. Vou dar uma dica aqui de transição pras meninas, essa forma que eu faço, ó. Tô de frente, né? Sempre. O que eu tento fazer aqui? Girar o... O meu quadril, levemente. A cintura gira um pouco mais. É, então, a pose de frente, a pose de frente, a pose de frente, ele dá uma entrada, né? Exato, ele dá uma entrada. Porque assim, se eu posar muito assim, eu escondo o meu peito. Tá de lado, sim. Então, o que que eu faço? Eu fico com as pernas levemente lateralizadas, bem leve. A perna, a cintura, o posicionamento, o pé, é bem importante. É, ele não vira nem todo pro lado e nem todo pra frente. Então, ele fica meio diagonalzinho, ó. Uma dica também, se você tem pouco quadríceps, deixa mais aberto esse ângulo. Se você tem muito, deixa mais fechadinho. Eu, por exemplo, eu tenho que deixar mais fechado. Isso mesmo. Se eu deixar muito aberto, olha como que eu fico lá. Exatamente. Então, eu tenho que posar, ó, com ele bem fechadinho, pra poder encaixar com a minha cintura. Então, aqui eu posso manter assim. É uma forma que eu gosto, pra poder formar esse X. Então, eu deixo as pernas levemente de frente e a cintura, o máximo de lado que eu do cinto, tirando... Por isso, tem que pegar a mobilidade, doutora. É, porque esse ombro não vem pra cá, se você não tem mobilidade. Não, eu te fiz isso aqui. Então, mas se você não tem mobilidade de ombro, nem de quadril, você não consegue. Não, você não consegue entrar. Exato. Então, aqui, ó, vou desmontar, não, vou fazer a minha transição. O que eu posso fazer? O charminho. Isso. Sem nada disso, ó. Vem por cima, ó. Por cima. Sim, a pose de lado vem bem, mas também de pinta, assim, né? O pude pra trás. Aí, aqui, puxou, puxa, sempre vem o abdômen, travou. Nada de fazer isso aqui. É, isso, isso que eu... Ó, tem menina que estica muito a perna, tem menina que dobra a perna. É, tem que fazer isso. Então, você não fica nem hiperestendida. Não, não fica nem flexionada. Exato. Eu mantenho. Eu não fico assim, nem muito assim. Eu só mantenho as curvaturas. Com isso, ó, o glúteo fica num formato bonito. Sim. Né? Você fica de ladinho, como se estivesse, tipo, mostrando o seu glúteo cruzado. Exato. Você força ele pra... Isso, força ele pra lá e, ao mesmo tempo, o meu ombro pra trás. Né? Sim. Vou fazer outra transição. Essa mãozinha de lado que você faz a pose de lado, pra você não põe ela em cima do abdômen. Você põe do ladinho. Põe do ladinho. Isso. Eu posso pôr mais pra cima. Tanto faz. Mais pra baixo. Tanto faz. Mas eu gosto de manter ela na língua do meu ombro. Sim. Vou fazer a transição de pose. A de nome pra ela dar a sua. Ó, aqui você faz mais um charminho, ó. Mostrou a bota, se tiver. A bota tem que dar em dia. Se não, você não adianta. Aqui, Eline, ó, o que que muitas meninas fazem, que eu tô vendo, que é muito feio e os árbitros não gostam. Isso aqui, ó. Muito pra fora. Tá vendo? Mas não inclinado. Muito inclinado. Ah, aqui pra voltar. Então, o que você faz? Você faz o máximo de lordose que você puder, voltando os teus ombros. As pernas, tem nada de ficar muito aberto também. Olha como fica feio a pose, as pernas muito abertas. Sim. Então, o que eu faço? Eu tento manter esse enquadramento dos pés e do meu ombro. Paralelos. Isso. Faz a lordose jogando o ombro lá. Exatamente. Né? Tenho de volta. Transição. Pronto. A lombada. E a sua pose de frente, você encaixa mais o outro lado, né? A Fran encaixa esse. É. Eu tenho mais dificuldade pro lado de lá e eu acho que não fica tão bonito. Esse lado aqui, ó. Não é que fica feio, mas eu tenho... Pra mim, o meu lado dominante é o lado direito. Então, eu consigo ligar o lado mais firme com o mais encaixado. Isso. Até a pose de lado... Você prefere o lado de cá? Eu prefiro o lado de cá. Mas queria ir no quarto de volta. No quarto de volta, aí o que eu faço? Eu tô aqui, né? Eu tô girada pro lado esquerdo. Isso é uma dica legal pra quem encaixa a pose igual a raio, ó. É, porque encaixa... Porque na hora das poses obrigatórias, do confronto, o primeiro lado vai ser o lado direito. Então, o que eu faço? Eu tô aqui, aí eu desconstruo aqui, faço um giro e viro de lado aqui. Pra não parecer que você desmontou e virou do lado do outro lado. Não, porque se eu fizer aqui, ó, fica feio. Então, tem toda uma construção desse giro. Então, eu tô aqui. Muita gente tem desespero de sair da pose e ir pra transição. Não, desespero. Arruma um jeitinho pra fazer a transição. Olha como a Raida vai fazer a transição, ó. Saiu de uma pose completamente oposta do que ela vai fazer agora. Falar leve. E ficar leve pra gente assistir, indo pros lados mesmo. Isso fica assim, ah, ela tá do outro lado, mas tá do lado ao contrário. Porque a pessoa tem que pensar que não existe uma pausa. Tudo é contínuo. Tudo é contínuo. Ela sai daqui, ela vem aqui. Ela não vai fazer isso aqui, ó. Isso. Não, nada disso. É sempre contínuo. Ela tá aqui, ela vai vir aqui, ela vai vir aqui. E aí, pra transição da pose de costas, ou eu faço assim, ou eu faço assim, ó. Sim. E o movimento da mão, sempre contornando o seu corpo, de uma forma bem sutil. Sabe que tem a preta que roda o braço lá em cima, assim. Não precisa disso. Ah, eu tenho uns discípulos, mas atletas que... Sempre contornando o seu corpo, né? Tem, tem. E como eu tenho muito quadríceps, eu não posso de forma... Abrir de nada. Abrir. Então, quanto mais fechadinho deixar aqui, ó. Isso mesmo. Mais o meu glúteo mata. E, ó, olha a raiva. Ela voltou todas as costas, ó. Fazendo a lordose aqui, que encaixa bem no glúteo, aparece toda a gota. E voltando aqui, ó. Dá uma empinada. Ó, isso aqui manca. Voltou. Porque o raiva que tá se vendo meio de baixo. De baixo. Se você faz isso aqui, você encurta e nem mostra a parte de cima. E não mostra a parte de cima. Então, eu tenho superiores grandes também, eu jamais posso posar assim. É. Então, eu tenho que fechar. Isso. Fecha tudo. A transição de costas. Eu desconstruo, faço um charminho. E de novo. Vivo na porta. E aqui eu já vejo diferente. Sempre, nas transições, é importante você fazer os movimentos de transição e de punho também. Então, eu acho que deixo muito leve o desfio. Meninas. Meninas e meninos, né? Que a gente direciona pras meninas. Mas os meninos também aprendem. Gente, foi uma aula. Se vocês colocarem aí no papel tudo que as meninas mostraram pra vocês, ensinaram pra vocês, eu tenho certeza que vai ajudar demais. É um conteúdo que não tem no YouTube. É um conteúdo que vocês não tiveram quando começaram, né? Então, absorvam esse conteúdo. E a gente vai ter a saga lá no Olympia, que vamos falar sobre maquiagem, sobre pintura, escolha do biquíni, a escolha do salto. Com certeza. Acompanhem tudo que eu estarei lá em Vegas pra mostrar prazo prazo das meninas. Tá por último, mas não que isso não seja importante, tá gente? Sim, a gente vai mostrar na prática. Cor do biquíni, escolha da cor do biquíni pra casar direitinho ali com a sua personalidade, com o seu tom de pele também. Isso é extremamente importante. Então, fiquem de olho que vai ter muito conteúdo feminino. Eu vou falar pra mostrar de pertinho tudo pra vocês. Com certeza. Fiquem ligados, acompanhem tudo. Não se esquece, se inscreve no canal, deixe seu like, manda esse vídeo aí pra aquela tua amiga que tá pensando em competir, tenho certeza que vai ajudar muito. E fiquem de olho aí nos próximos episódios. Fiquem ligando aí o nosso conteúdo feminino com o mundo. Isso aí, gente. Dicas de milhões da nossa rainha, da melhor do mundo, cara. Nada mais, nada menos que ela, gente. A camisa olímpia. Beijo, gente. Até Vegas.